As instalações do Distrito Industrial podem ser vistas da BR-101. Além das sete empresas já em plena atividade e oferecendo ao todo 300 empregos, outras 15 estão em construção. O secretário de Desenvolvimento Econômico Sustentável de Imbituba explica que a área destinada ao distrito foi toda preenchida e em breve mais 700 vagas de emprego vão ser geradas para a região. Olha, a primeira empresa está lá, ela tem que fomentar um pedido, né, através do questionário que nós temos aqui. É evidente que ela vai ter, esse questionário vai ter que relatar três pontos muito importantes, que é a questão de geração de emprego, né, o que ela precisa de áreas, de metros quadrados, e o que ela vai produzir. Mediante esse pedido a gente leva para o Conselho de Desenvolvimento. Com a aprovação desse, pelo Conselho, a gente leva para a licitação, é um processo licitatório, né. Após o resultado do processo licitatório, a empresa vencedora fecha um contrato para a instalação em até dois anos. E após dois anos, ela tem mais três anos para estar produzindo e gerando emprego. Ao todo, são 22 empresas de pequeno e grande porte. E agora, o governo do prefeito, Jaysson Cardoso, busca por novas áreas para vender as empresas que ainda têm interesse em se instalar no condomínio. É difícil o dia que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico não tenha um pedido de um empresário querendo vir para a Imitubo. Nós temos mais de 30 pedidos já. Após nós passarmos para o loteamento, acreditamos que vai nos sobrar mais oito lotes e antes nós vamos levar para apreciação esses pedidos dos empresários, né, pelo Conselho em seguida no processo de licitação. A estimativa do secretário é que até o fim do ano, o condomínio industrial ofereça mil empregos direto. O que é 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 o que Obrigado.